Fala galera, Capitão Fernando aqui para mais um Nova News. Gente, hoje é dia 5 de setembro, isso quer dizer que estamos a um mês do trip no Brasil. É isso mesmo, gente. Conor Trenier, certo? O engenheiro-chefe de Star Trek Enterprise que está vindo ao Brasil para celebrar a comoração dos 30 anos da frota junto com você. Então se você ainda não garantiu o seu ingresso, não deixe para depois, tudo bem? R$ 65,00 é a meia entrada ou a meia entrada social. Lembrando que o sócio da frota tem desconto aí nesse preço. Então compra agora! Falou galera!